Little Angel Portugues O que é isso? Uau! Que legal! Bem-vindos aos jogos do Bebê Tubarão! Ao ataque, tchururururu, lavou eu, tchururururu Ao ataque, tchururururu, lavou eu, tchururururu Eu te pego, tchururururu, não, não pegue, é tchururururu Eu te pego, tchururururu, eu te pego Você é o tubarão, tchururururu, é o tubarão, tchururururu É a sua vez, tchururururu, ganho de você Que demais! Muito bom, crianças! É o combate, tchururururu É o combate, tchururururu Derruba todos, tchururururu Derruba todos Opa! Fique em cima, tchururururu Não, não caia, tchururururu Não, não caia, tchururururu Não caia não Vou ganhar, tchururururu Vou ganhar, tchururururu Te peguei, tchururururu Tchururururu, te peguei Arrasaram! Ah, tá aí! Acho o tubarão, tchururururu Tubarão, tchururururu Mergulhando, tchururururu Mergulhando Pegue o tubarão, tchururururu Tubarão, tchururururu Pegue o tubarão, tchururururu Tubarão, tchururururu Pegue todos, tchururururu Pegue todos É isso aí! Vamos nadar, tchururururu Só nadando, tchururururu Só nadando, tchururururu Vamos nadar! Sobe, desce, tchururururu Sobe, desce, tchururururu Vai nadando, tchururururu Vai nadando! Eu te ajudo, tchururururu Mergulhando, tchururururu Mergulhando, tchururururu Mergulhando Conseguimos! Maravilhos, crianças! Pegue a bola, tchururururu Vou pulando, tchururururu Vou pulando, tchururururu Pegue a bola Lá vou eu, tchururururu Lá vou eu, tchururururu Vou ganhar, tchurururururu E vou ganhar Quero ajuda, tchururururu Eu te ajudo, tchururururu Eu te ajudo, tchururururu Pegue a bola Nós ganhamos, nós ganhamos!